Olá, começa o JBR News e hoje a gente traz pra você as estratégias de segundo turno, tanto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva como de Jair Bolsonaro. E aí, Rudolfo Lago, a estratégia já começou, né? Os dois candidatos a gente já viu aí e movimentos até que chamam atenção, porque são muito semelhantes. Claro, cada um com o seu time, mas no mesmo foco, né? Tivemos aí Jair Bolsonaro fazendo uma ida à Minas Gerais, logo depois Luiz Inácio Lula da Silva também. Tivemos Bolsonaro no Nordeste, tivemos Lula também no Nordeste. E como se não bastasse tudo isso, os dois procurando as lideranças ou prefeitos que podem ser aliados, que a gente sabe muito bem que o Brasil funciona no município. Então, claro, a força dos prefeitos, assim como dos governadores, é fundamental no segundo turno. Mas teve uma coisa que chamou atenção, né, Rudolfo? Parece que tem uma nova estratégia na área. É verdade. Tem uma estratégia aí que está sendo colocada, Alexandre, que fala muito sobre aliadas mulheres, aliadas femininas, dos dois lados. E isso é bem interessante, né? Está prevista no caso do presidente Bolsonaro, né? Na tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro. É que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, faça agora um tour justamente pelo Nordeste. Talvez vá, inclusive, com a Damares ao Norte e ao Nordeste, mas principalmente... Lembrando, né, Damares Alves agora eleita... Damares Alves, eleita senadora, ex-ministra da mulher. E a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque é ali que o Bolsonaro tenta trabalhar para reverter a estratégia do Bolsonaro. Não chega a ser virar ali o Nordeste, porque realmente a vantagem do Lula é muito grande, mas tentar diminuir a diferença. Então, quem tem visto os programas eleitorais tem visto que ele tem usado muito, tem batido muito no Nordeste, com uma propaganda que tem um desenho de cordel, né? Bem direcionado, né? Então, a ideia é agora usar a Michele para tratar de programas sociais, então a entrada dela e o Lula também. E desculpa, Rodolfo, te interromper, mas o voto feminino, né? A gente sabe como ele é forte. E aí junta as duas coisas, né, Alexandre? E o Lula também. Existe, com relação ao Lula, uma estratégia que está sendo discutida para também tentar colocar de forma mais forte também a mulher do Lula na campanha, a Janja. E tem uma outra aliada mulher que entrou, que tem se mostrado muito importante e que eles querem usar mais, Alexandre. E quem é? Que é a Simone Tebet, a terceira colocada nas eleições, candidata do MDB, que se engajou, de fato, muito fortemente na campanha. E está prevista uma viagem do Lula junto com a Simone Tebet a Manaus. Qual é a ideia? Inclusive, os estrategistas dos dois lados, da Simone Tebet e também do Lula, já estão conversando entre si para bolarem justamente caminhos em comum. Exatamente. Então, qual é a ideia? Simone foi um personagem, uma personagem importantíssima na CPI da Covid, né? Então, a ideia é aproveitar essa forte presença da Simone Tebet na CPI da Covid para ir a Manaus, que foi o foco principal da grande tragédia da Covid. Quando a gente lembra, faltou oxigênio, as pessoas morreram sem respirar, né? Isso chama atenção, né, Rodolfo? Porque a gente viveu dois anos de pandemia no mundo, o Brasil paralisado, todos nós sofremos com a pandemia, e nós estamos numa campanha eleitoral logo pós pandemia, e a pandemia não é citada. Isso é uma coisa que impressiona, tem chamado a atenção, muita gente tem comentado, e sem conseguir entender muito, como nessa situação, com todo o problema que nós tivemos, 700 mil pessoas mortas, né, a campanha do Lula, que é a campanha de oposição ao atual governo, tem explorado ainda muito pouco essa questão da pandemia. E o próprio Bolsonaro não tem explorado que ele trouxe as vacinas, ou seja, os dois lados parecem que não querem falar de pandemia. Exatamente, como se não tivesse existido, o que é muito estranho, né, porque um trauma desse na história da vida de todo mundo, não há ninguém que não tenha conhecido alguém que foi vítima da Covid, um parente ou um amigo, e esse assunto esteja sendo assim tão pouco explorado. Mas me parece, pelas informações que se tem, que pelo menos do lado da campanha do Lula, isso vai passar a ser mais explorado agora, e aí a entrada da Simone Tebet tem muito a ver com isso. Então aqui a gente para, e eu também agradeço, porque ontem quem não estava muito bem de saúde fui eu, o Rodolfo Lago, que acabou fazendo esse conteúdo sozinho, e agradeço muito a vocês, e agradecemos também o nosso parceiro lindauro do Pão na Chapa, na JKFM, que também transmite o nosso conteúdo. Claro, o Jornal de Brasília, que é feito por nós, imagem e credibilidade. Até amanhã. Até amanhã.